Olá, muito boa tarde pra você! Está no ar mais uma edição do Nietzsche Notícias. Relacionamentos à distância estão cada vez mais comuns, mas será que eles funcionam mesmo? Manter esse tipo de relacionamento não é nada fácil. Requer bastante maturidade, sabedoria e paciência para lidar com algumas pedras que aparecem no caminho. Mas sempre vai ter alguém que já passou por um, outros que pretendem experimentar e até mesmo relatos de casos que deram muito certo. Bom, gostei bastante porque era uma pessoa que eu gostava, que me relacionava, mas acontece que sempre existe um fator principal que é a desconfiança, né? Que a gente fica sempre com o pezinho atrás. Onde é que ele está? Será que ele está mesmo nesse lugar, né? Sempre existe um pezinho meio atrás. Mas amor é o que a gente segue em frente, é pelo amor. Eu acredito que seja bem complicado da pessoa conseguir enfrentar um relacionamento à distância por causa de todos os empecilhos que surgem no meio do caminho. Mas apesar disso, se realmente tiver sentimentos, se realmente houver amor sincero, é possível superar. Eu acho que o relacionamento à distância é algo importante, assim, eu acho que é algo que pode dar certo, tendo maturidade, tendo respeito, que é a base de todo qualquer relacionamento, eu acho que pode dar certo. A distância é de aproximadamente 620 quilômetros, uma viagem que deve durar em média nove horas. Essa é a distância que separa o estudante de medicina, Lucas Linhares, da sua namorada que mora em João Pessoa, na Paraíba. Tudo começou com uma amizade que nasceu em um cursinho preparatório para vestibular no ano de 2015. A distância nem sempre vai ser a principal dificuldade. O rapaz tem algumas dicas para manter e deixar o relacionamento ainda mais intenso, mesmo estando longe. Três bases, assim, é o respeito, a confiança e o sentimento. Só que a distância, o respeito e a confiança tem que ser um pouco maior do que como se fosse fisicamente, assim, né? Se você estivesse perto da pessoa toda hora. E você tem essa questão da dificuldade de você criar e manter a confiança, porque principalmente quando a pessoa é um pouco ciumenta, né? Mas também tem a questão do financeiro, para você acabar indo, ver a pessoa, né? Ainda mais de uma pessoa em um lugar que, tipo, de ônibus demora muito, de carro demora muito, de avião não tem voo direto daqui, né? Mas eu diria que seria mais ou menos isso aí, questão da dificuldade. Fomos conversar com uma especialista para saber como as pessoas devem encarar esse tipo de relacionamento. Segundo a psicóloga, os problemas ocorrem nos dois relacionamentos, tanto no presencial como à distância. Assim como o relacionamento presencial, o que faz o relacionamento funcionar é a disponibilidade das duas partes, né? É saber conhecer esse outro, falar a mesma linguagem, que a gente costuma dizer que existem linguagens de amor, né? Que as pessoas se comunicam de diferentes formas e precisam de diferentes coisas para se sentir feliz, para se sentir satisfeito. Então, descobrir qual é essa forma, né? Do seu parceiro de falar é importante, para que essa comunicação seja viável e os dois consigam se sentir amados, se sentir queridos e suprir um ao outro suas carências, suas necessidades, sem projetar demais o que o outro não pode dar, né? Sem ter muitas exigências e muitas especulações, expectativas superiores ao que o outro pode dar e receber. E nem mesmo quem entende do assunto escapou dos impasses da distância. A psicóloga conta que não foi fácil quando precisou se distanciar de seu namorado, o que acabou resultando no fim do relacionamento. O meu processo de relacionamento à distância foi, se configurou inicialmente presencial e depois precisou que se distanciasse por motivos de trabalho. Então, foi algo que acabou sendo diferente do que estava, né? Uma configuração inicial que acabou sendo mudada. E eu acabei sentindo algumas dificuldades, muito pelo processo de mudança, né? E por não ter alinhado essas expectativas, por talvez, como as coisas tiveram a acontecer de maneira muito rápida, eu acredito que a comunicação não foi muito bem instaurada, né? As expectativas não foram muito bem desenhadas e entendidas uma do outro. E acabou mudando mesmo esses rumos e essas vontades. Mas, o que eu percebi é que muitas vezes os problemas já existentes, eles se tornaram mais fortes e não criaram novos problemas. Porque com a facilidade da comunicação e do contato, talvez fosse mais fácil de resolver algumas questões. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde pra você e até amanhã. O NIT Notícias fica por aqui.